O programa de proteção ao emprego foi tema do programa Bom Dia Ministro. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, explicou que a medida evita demissões em empresas que estão passando por dificuldades financeiras. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, explicou que com o programa de proteção ao emprego, o governo quer investir na manutenção dos postos de trabalho. Os recursos que vão financiar esse programa são os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É o mesmo fundo que financia o seguro-desemprego. O que nós queremos é evitar o desemprego e, portanto, evitando o desemprego, nós reduzimos os recursos para financiar o programa de seguro-desemprego. E estes recursos são destinados a financiar o emprego. Nós achamos que é positivo e tudo o que nós queremos é que os recursos do FAT sejam destinados a este programa. A política de manutenção do emprego, obviamente, é mais positivo para os trabalhadores e para a sociedade e para a economia brasileira. Todos os setores podem aderir ao programa. O programa tem regras claras. Nós estamos intensificando a divulgação das regras. A adesão do programa tem como base a negociação da empresa com os sindicatos, com os trabalhadores e busca, obviamente, oferecer uma oportunidade de manutenção de emprego a todos os setores atingidos por esta situação. Para o ministro, com o programa, todos ganham trabalhadores, empresários e a economia do país. Nós estamos acreditando que este programa é um instrumento para a manutenção de emprego em um período curto de redução da taxa de crescimento da economia. Por isso que ele é um programa ganha-ganha, inclusive. Ganha o trabalhador, que deixa, que garante o seu emprego, preserva os seus direitos trabalhistas, os recolhimentos da previdência social do Fundo de Garantia. As empresas que podem, durante um período, reduzir o seu custo e manter um trabalhador qualificado e rapidamente retomar o nível de produção ou de serviços com uma economia em crescimento e os fundos previdenciários do FGTS que continuam recebendo essas contribuições. Portanto, é um programa positivo nesse sentido.